Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Mais um videozinho de comprinhas. Eu comprei algumas coisinhas e ganhei também com o Dia das Mães e ganhei outros presentinhos também e vim aqui mostrar para vocês. No vídeo passado, de um vídeo de bolsas e tudo, eu mostrei já uma carteira bolsa que eu havia ganho do Dia das Mães. Então eu não vou colocar aqui de novo porque vocês já viram a carteira, né? Então foi aquela carteira bolsa que eu ganhei. Então vamos aos presentinhos. O primeiro presentinho é esse colar aqui, lindo, lindo, lindo. Eu havia comprado já, já tem um tempinho, o brinco, olha, da mesma coleção. Eu paguei, eu acho que 3 ou 4 euros nesse brinco lá na Primark. Aí a Ana, beijo, Ana querida, ela me deu esse colar. Olha que lindo, gente. Ela me abençoou com esse colar. Ai, lindo, gente. Ela não lembrava que eu tinha comprado esse brinco. E aí a Rafa, filha dela, que tem um bom gosto, gente, ela compra coisas para mim assim, que eu fico assim. Falei, gente, foi a Rafa que escolheu? E ela tem um bom gosto, impressionante. E a Rafa, ela escolheu esse colar aqui. Eu adorei, Rafa. O outro presentinho eu ganhei da Sandra, que é esse tênizinho aqui, parece uma sapatilha, um tênizinho, uns nicas. Sandra, um beijo para você e muito obrigada. É de jeans, tá vendo? É muito fofo. Eu ainda não usei. Eu preciso ainda passar aquele spray para impermeabilizá-lo, porque se eu não fizer isso, o meu pé vai estar todo molhado. Então, eu tenho sempre um spray aqui em casa, sapato de camurça, ou de tecido, ou minhas bolsas. Eu sempre uso o spray. Então, esse aqui também achei muito fofo. Vou usar. Espero que o sol volte, né? Hoje mesmo, eu estou aqui lutando. Já rodei pela casa inteira para conseguir gravar esse vídeo para vocês, mas só consegui aqui no quarto. E mesmo assim, a luz não está lá, essas coisas todas, não. Agora, eu vou mostrar para vocês comprinhas. Eu comprei, eu tive na Primarket. Olha que calça linda. Ela é tipo uma bag, olha. Ela vem, a lateral dela com esse preto. Olha, é uma calça bem molinha, parece uma malha. Então, lá vem esse detalhe aqui, ela toda. Dois bolsinhos, está vendo aqui na frente. Olha, eu achei linda. Ela é bem soltinha no corpo. O preço dela, ela é lá da Primarket, tá, gente? Ainda tem lá. O preço dela normal era 8 euros. Já era bem barato, né? E eu paguei, gente, 3 euros por essa calça. Eu achei muito fofo. Eu falei, gente, já fiquei imaginando como é que eu ia usá-la. E na hora, eu estava junto com a Ana. Nesse dia, eu não podia. Eu falei, Ana, eu não posso deixar 3 euros uma calça. E eu comprei essa calça aqui. Eu achei muito fofa. Um cinza, assim, sabe? Meio mesclado. E o que eu mais gostei também foi justamente essa faixa aqui na calça. Por ela ser de malha e ter essa faixa aqui. E o preço, né, gente? 3 euros? Não ia poder deixar lá, né? Tinha como. Gente, vocês lembram? Num vídeo, no último vídeo de comprinhas, que eu comentei com vocês que eu queria muito uma bota preta, curtinha. Eu mostrei pra vocês uma que eu havia comprado, uma cinza. Gente, eu saí com meu marido, fui pra usar e plane, que é uma... parece um shoppenzinho aqui em Roterdã. E, gente, passando, não fui pra fazer nada disso. Fui pra passear. E meu olho bate numa mesa. Lá tem aquelas lojinhas que... De roupa italiana. Que a maioria da loja de turco, uma loja de marroquinos. Eles vendem sapatos, vendem muita coisa bem legal. E aí, eu bato o olho naquela mesa e vejo essa bota, gente. Ela tá até ainda fechadinha aqui, ó. Que eu deixei pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar. A outra já tinha tirado. Calma aí. E aí, eu encostei. Passei o nariz assim que eu fui, olhei e falei, essa bota parece que tá com cara de bota de couro. E, realmente, gente, era bota de couro. E eu pensei, não. Deve estar na promoção e se tiver na promoção, deve estar uns 40 euros. É, porque normalmente é 80 euros, 70, 80 euros. E aí, veio o rapaz e eu perguntei, moço, quanto tá custando essa bota? Ele falou, olha, só tem uma de cada modelo, de cada tamanho e tá tudo por 10 euros. Gente, eu comprei essa bota aqui, linda, de couro, por 10 euros. Você sabe o que é isso? 10 euros. Ela tem um zíper aqui atrás, ó. E ela é de elástico. Dá pra colocar também sem o zíper, porque ela tem um elástico aqui, ó. Eu fiquei apaixonada. Aí, meu marido encosta e ele fala, quanto que custa essa bota? Eu falei, amor, tá por 10 euros. Aí, ele viu essa aqui, olha. Essa aqui não é de couro, tá, gente? Ela é... sei lá de que é. Mas não é de couro. Mas ele achou lindo esse desenho aqui atrás, ó. Ele falou, então leva essa também. Eu falei, não, tem que perguntar quanto que é. E era também 10 euros. Então, eu comprei dois pares de bota. Olha. Uma, assim, ela tem uma textura, olha. Ela tem uma textura. Ela parece coisa de cobra, olha. Ela tem uma textura. E a outra é de couro, gente. E eu paguei 20 euros nas duas. O outro é essa sandalinha já aqui. Eu comentei com vocês também que eu não sou de gastar muito dinheiro com sapato de verão, né, gente? Eu achei essa sandália. Olha, tá o preço dela até aqui embaixo, ó. R$16,90. Era o preço dela, mas eu não paguei isso, gente. Olha quanto que eu paguei. Olha, eu paguei R$8,45. Então, o preço dela era R$16,90, que já era muito baratinha. E aí, eu paguei R$8,45. Então, eu falei logo, nossa, então essa aqui vai ser a minha sandalinha de verão. Eu achei linda, azul, vermelho e bege. Com uma medalhinha aqui. Eu comprei lá na Van Haren. Tem um monte ainda lá, gente, tá? Aqui na Holanda, na Van Haren. Em tudo que alugar, ela tá em promoção por R$8,45, tá? Eu achei super fofa o modelinho dela. Então, agora é só esperar o sol chegar, né, gente? Sandalinha eu já tenho. E a outra comprinha é essa aqui, olha. Olha essa bota que coisa linda. A outra que eu tinha era cinza. E agora entrou em promoção. Então, a bege, bem curtinha. Ela... O preço dela era R$24,90. Então, já é bem barato, né, gente? Mas olha quanto que eu paguei. R$12,45, tá? Tá aqui, ó. R$12,45 é o preço que eu paguei. E olha que fofa. Ela é de camurça. Claro, uma camurça sintética. Não é nada couro, essas coisas. Mas também achei fofa. Aqui, não. Nem sempre vai dar pra usar aquela sandalinha, tá? Vai ter dia que vai tá... Dá pra usar sandalinha. Vai ter outros dias que eu vou ter que usar uma botinha mesmo. Ou um sapato fechado. Então, por isso que eu optei. Eu tenho aquela cinza. Que eu paguei na... Quando eu comprei R$24,90. E tinha visto aqui, tá? Por R$24,90 também. Entre uma e outra, eu acabei pegando a cinza. Aí, depois, eu fui lá na loja e tava por R$12,00. E... Quanto que eu falei? R$12,45. E aí, eu peguei essa aqui, que também é muito linda. Vou passar o spray pra começar a usá-la. A outra comprinha é esse perfume aqui. O Versace Uma. Eu fiquei... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu não vou fazer resenha dele, não. Porque eu vou fazer um outro vídeo falando dele. De um outro perfume que eu comprei. E aí, deixa eu abrir que eu não tinha... Pra mostrar pelo menos o vidro pra vocês. Gente, esse perfume é tão gostoso. E ele é um vidro lindo. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. É de 100ml. Tá? Tem ainda... Na Etos que eu comprei, acabou tudo. Mas deve ter alguma outra Etos. Tava numa promoção. Ele de 90 euros. 99, na verdade. 100 euros. Tava por 30 euros. Então, eu fui e comprei. Vocês já me perguntaram. Cristina, por que você não faz mais vídeo de perfumes? Eu tenho muito perfumes. Tinha muito perfumes. Então, eu não coleciono. Eu uso os perfumes todos. Então, eu tava usando já. Tava com muitos. Abri. Eu tinha alguns na gaveta. Usei bastante. E agora... Que todos já tinham feito resenhas pra vocês. E agora não. Agora eu comprei esse aqui. Eu tô com um da Gaze. Tem um outro também. E aí eu vou fazer uma resenha pra vocês. Desses três novos perfumes que eu tenho. Então, foi por isso que eu parei de fazer resenha de perfume. Porque eu não fiquei comprando. Eu não faço coleção. Eu acho uma pena você ter um monte de perfume. Ele vai vencer. Jogar fora. Então, eu usei tudo que eu tinha. Quase tudo. Depois eu comprei alguns. Mas eu comprei só pra fazer reposição daqueles que eu mais gostava. E já havia feito resenha. Não tinha como tá fazendo mais resenha pra vocês. Então... Mas desse daqui e dos outros eu vou fazer. Tá? Então, esse aqui é mais uma comprinha. Então, foi isso, meninas. As minhas comprinhas. Tudo que eu comprei. Que eu ganhei. Então, é isso, meninas. Essas foram as minhas comprinhas. Os meus presentinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de me deixar um joinha. Pode compartilhar o vídeo com as amigas. Tá bom? Um grande beijão pra cada uma de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos. Tchau, meninos.